Olá a todos, a proposta que vos trago hoje é a do Abraça-te a ti mesmo. Abraça-te a ti mesmo. É um exercício que é muito usado naquelas técnicas ligadas à meditação, ao mindfulness, enfim, para aí fora, essas coisas todas, e que se costuma usar de uma maneira muito simples desta maneira. A pessoa leva as mãos aos ombros, aperta-se e desta maneira abraça-se a si mesmo. É um abraço que tem todo o seu mérito, depois sem dúvida, mas há pessoas que se sentem demasiadamente apertadas e não conseguem inclusivamente levar as mãos, assim, desta maneira, a ficarem firmes nos ombros. Daí que a minha proposta seja ir um bocadinho mais além. Não estou a criar nada, não estou a inventar nada, mas é um exercício que dá muito resultado. Para isso, nós precisamos de uma toalha de banho, grandita, com o bem que seja grandita, e o que é que nós vamos fazer? É muito simples. É muito simples o que vamos fazer. Vamos pôr a toalha à nossa volta, pronto, equilibrada. Vamos tentar, epá, isto não é uma rígula muito grande, mas é bom que fique distribuída igualmente, para um lado e para o outro, assim, sobre os ombros. E depois vamos pegar nas pontas mais de baixo, mais lá atrás, e vamos enrolá-las nas nossas mãos. Isto tudo, a gente vai alheando treino. Depois pegamos nessas pontas, pegamos nessas pontas, e vamos, ao mesmo tempo, agarrar as duas pontas da frente, mais ou menos pela região da cintura. Ok? Temos então, digamos, isto não é bem à pontinha, ok? Pronto. Temos então a toalha agarrada, e agora vamos abraçar-nos. Este abraço é um abraço que é mais fácil de se fazer. É um abraço que nos apanha os ombros, o peito, as costas, a zona lombar. Estamos mesmo todos completamente abraçados. Desfrutem esta sensação. Não aperta demasiado, não aperta demasiado. Sabemos também que quando nos dão os abraços demasiadamente apertados, a gente fica quase sem ar. Desfrutem esta sensação, que é uma sensação normalmente muito agradável. Recomendo que façam exercícios de olhos fechados, para estarem completamente concentrados e aproveitem, estejam assim, um minuto, dois minutos, três no máximo. Não recomendo que vão para além disso. E aproveitem nesta altura, para abraçarem o vosso pensamento, as pessoas que vos são queridas. Abraçem a vossa mãe, abraçem o vosso pai, um de cada vez. E deem tempo a cada um deles. Abraçem os vossos filhos, abraçem os vossos amigos. Repito, um de cada vez, deem-lhes uns segundos bons no vosso pensamento. Conversem com eles. Não têm que ser todos no mesmo dia. Hoje é um, amanhã é outro, depois é outro. Façam isso. Estejam assim, um, dois, três minutos no máximo. Se quiserem, façam isso em silêncio e desfrutem de uma canção que vocês gostem muito. Há uma que é muito engraçada, eu gosto muito, que é a do... Quero voltar para os braços da minha mãe, do A Brunhosa, que na versão cantada com câmera é extraordinária. Agora, imagino que se faz neste abraço, ouvir essa canção, outra assim, igualmente, que vocês gostem muito, as lágrimasitas, estou a lhes chamar lágrimasitas, vão vir aos olhos. Não faz mal nenhum. Não faz mal nenhum, são emoções boas, não as reprimam. Desfrutem. Desfrutem. Mas que seja um abraço de alegria, um momento de alegria, que estão a partilhar com os outros, que estão longe. E repito, não precisam de abraçar toda a gente, no mesmo dia, ao mesmo tempo. Um de cada vez. Um de cada vez. Afinal, é assim que nós fazemos os verdadeiros abraços. Pronto. É isto. Tenho dúvidas? Perguntem-me. Ok? Desfrutem. É um exercício que pede aprendizagem. Vão aprendendo aos pouquitos a fazer cada vez melhor. Está bem? Mas não se importem que, ao princípio, não ocorra assim tão bem. Um abraço. Um abraço.